Isso aí que nos dá vontade, que nos dá ímpia, é isso aí, isso é bonito. Fazer história aí pelo Santos. Mais uma guerra aí. Vamos ser campeões nisso aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, aí o maluco. Segurar um grupo, o que que é? Vamos ser triste, Santos. Agora é a nossa morte, gente. Pra você ligado na Globo, chega a noite da decisão. Noite pra fazer história. Em campo, o Santos de Neymar. Hoje, o Santos de Paulo Henrique Ganso. O time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América. Conquistas lá nos anos 60, em 62 e 63, com o Santos de Pelé. Quase 50 anos depois. O time branco da Vila Belmiro tenta escrever mais um capítulo nessa história do futebol. Nessa história que já entra na comemoração dos 100 anos. Ano que vem, o Santos faz 100 anos. É o Penharol, a equipe que mais vezes participou da Libertadores da América. A saída pertence ao Penharol. Cinco vezes campeão da Libertadores. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a decisão da Libertadores 2011. Essa noite tem grito de campeão. Não deu certo, o Mir recupera pelo Penharol. A tabela também não saiu, foi muito mal. A devolução foi ruim do Oliveira. Então o Santos tenta partir. Recebe com um campo pra progredir. O Arouca tocou no Paulo Henrique. Daí pro Neymar. Vai pra cima deles. Neymar pela primeira vez. Faz o cruzamento. A Arouca toca de cabeça. Ele não conseguiu fazer o toque firme que queria. O Zé Eduardo ainda tentou aproveitar. A bola vai pra linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Penharol. Vai pra cobrança de falta o time do Santos. Toma a posição o Elano. São quatro jogadores do Santos lá dentro da área. O Zé Eduardo, o Durval, o Dracena. Se movimenta também o Neymar. Ela é bem aberta. Durval de cabeça. Tocou pra fora. A chance foi boa. Pra levantar a torcida. Arouca de novo. Com oito minutos. Vai bater pro gol. Elano. E ela é defendida pelo goleiro Sousa. Sem jeito. Ele larga muita bola. Essa foi no canto. Conseguiu tirar o rebote. É de novo do Santos. De Elano. Pra Zé Eduardo. Se sair é escampeio. Saiu e ativa de canto pro time do Santos. Começou no ritmo que você esperava, Casagrande. É, no ritmo que eu esperava. O Penharol me surpreendeu. Porque tá marcando um pouco mais à frente. E eu acho que o Santos tem que fazer a mesma coisa. Diminuir o espaço do time do Penharol. Boa. A bola do Elano pro Ganso. Tem espaço o Ganso. O Neymar se meteu. Ele tocou. Pode bater de primeira. Foi o que ele tentou. Mas não conseguiu. Deu uma furada agora. O Adriano fechou o espaço. Toca a bola pro Mier. Ele contra Danilo. Deu uma gingada. Uma pedalada. Saiu. Vem da marcação. Tocou pro Aguiar. Bateu pro gol. No meio do caminho. Martinucci em posição legal. Mier também. Rafael. E tudo normal. Nenhuma sinalização do Bandeirinha. O Hernando Maidana. Bem colocado. O Rafael no primeiro lance. Que ligou. Não vai não. É manchete na América do Sul. E claro. Os jogadores todos ligados. Marcação é forte em cima dele. Eram dois. Agora ele se livrou bem. Tocou no Danilo. Faz o cruzamento. Bola pra área. Neymar tentou subir. A bola espanada pela zaga. Sobrou no Ganso. Cruzamento. Olha a chance. Eduardo. Elano. Dominou. Pateu. Cruzado. Bateu pra fora. E não houve desvio de ninguém. Foi só pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe. Do Pearol. E é nesse tipo de lance. No ataque. Na pressão. Que o torcedor cresce um pouco mais. E o Elano parte. Mandou direto pro gol. Ela toca na barreira. Vai pra linha de fundo. É escanteio pra equipe do Santos. Essa é perigosa. Ganso ali. Bem perto dela. O Elano toma uma distância um pouco maior. É teoricamente pra quem chuta de pé direito. Mas o goleiro Sousa tá agitadíssimo lá em cima da linha. A barreira é enorme. Jogadores do Santos também tumultuam. Na bola parada. Mais uma chance. Partiu. Pelando de pé direito. Passou pela barreira Sousa. Foi buscar o goleiro do Peñarol. Agora parece que o Santos tá apertando um pouco mais, né? Jogar com inteligência não é só o lado emocional. Vai lá. Vamos ver o Paulo Henrique fazendo o passe. Boa bola pro Zé Duvardo. Ele vai bater pro gol. Chuta pra fora. Globo. A gente se liga em você. Ganhou as duas. Lá vai o Léo. Tocou pro Zé Duvardo. O ganso tá pertinho. Zé Duvardo tentou pro Neymar. Ela espirrou. Zé Duvardo botou na frente. Olha o Léo. E foi um apetite duplo ali porque o Zé Duvardo chegava pra bater. O Zé que meteu a bola no Neymar. Ela espirrou. O Neymar ficou no chão. O Léo bateu de pé direito. Do jeito que vê ele bateu. Agora o seu juiz autorizou. Partiu. Bateu. Bola pra dentro da área. Tentativa do Durvão. Pega o Sousa. Vai com determinação. E é isso aí. Tem que partir. Boa bola do Ganso pro Aronca. Tentou o drible. Ficou na cara. Rolou pro Neymar. Pode bater de primeira. Gol! O Neymar do Santos! Brilha ganso! Brilha a Aronca que tava quietinho no jogo! E a bola cai no símbolo da nova geração do time da Vila. No símbolo deste novo momento do futebol brasileiro. Na esperança de renovar, de ter de novo jogadores decisivos que vão pra rede. Olha que jogada de Aronca. De Ganso. Um tapa firme do Neymar. Bola pro fundo do gol! O Sousa goleiro colaborou. Mas aí já é um problema uruguaio. Dois minutos e meio. Solta a voz. Aquele grito que tava preso na garganta. O torcedor do Santos solta no comecinho do jogo. A gente fica sempre brincando, né, Casagrande? Gol na hora certa. Não tem hora certa pra gol. Gol é bom a qualquer hora. Mas esse pra mudar o jogo. Pra desestabilizar, desmontar tudo que o Peharol armou. Aronca. Passou o Elano. Tem o Léo na esquerda. Mais aberto ainda Neymar. Passou o Léo. Ele trouxe por dentro. Bateu pro gol! E ela passa perto. Lá vem ela pra dentro da área. Na cobrança do Aguiar. É perigosa. Tá viva a bola. O time do Peharol tenta concluir. Voltou pro Retabescaia. Acabou jogando direto pela linha de fundo. Bem rente a linha lateral. Dá uma segurada. Espera a marcação chegar. Segurou pra dar uma boa quebrada de ritmo. O Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo. Conseguiu o drible. Trouxe por dentro. Bateu de pé esquerdo! Gol! O Danilo do Santos! Vibra, Pelé! Agora ninguém tira. Vibra, Pelé! Porque tá vibrando que 48 anos depois do título que a geração de Pelé levou pra Vila, o Santos se aproxima cada vez mais da terceira conquista. E que jogada bem feita! Todo trabalho! O forte do Danilo! O chute preciso pro fundo do gol! Pra vibrar a galera do Santos! Pra vibrar quem é fã do Danilo! Que jogada do Danilo! Dois para o Santos! Zero para o Peharol! Com 24 minutos e meio! Tá ali do lado também o ex-governador José Serra, né? Junto com o Pelé! E o futebol, o Pelé, na primeira decisão, 62, o Pelé não jogou o jogo de Montevideo e não jogou o jogo da Vila Belmiro. O primeiro, o Santos ganhou, o segundo, o Peharol ganhou, o jogo ficou parado, empatou o jogo, mas não valeu, parou nos 3x2 pro Peharol. Ele foi voltar contra o Peharol no terceiro jogo na Argentina. Enquanto o Neymar, o Elano e o Gansson vão disputar a Copa América com a seleção brasileira, toda a galera da seleção, os jogadores da seleção estão ligados no futebol da Globo, acompanhando lá da Argentina a decisão da Libertadores. Olha a bola aberta na direita, chegou com o perigo, o Stoianóvi, o desvio! Gol! Gol contra a de Durval do Peharol! Aos 35 minutos, o torcedor do Peharol desperta, pensa que renasce a esperança. Durval que vem fazendo partidas excepcionais, impecáveis, tentou tirar. Aí a bola pega um efeito, o Rafael já tinha caído até pra ficar com a bola, não era uma jogada que aparentemente daria algum trabalho pro Rafael. Gol contra a de Durval! Mas então, Durval tá no costa, a bola tá indo pra dentro da área, se ninguém falar nada pra ele, que não tem ninguém atrás, ele tem que tentar cortar. Acha que tem o centroavante ali nas costas. Exatamente. Boa, a bola do Aroca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou, olha o gol do Ganso! Olha o gol do Zé Eduardo! Gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo. A bola foi pra fora? O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né, cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Ele jogou na linha, na rede, pelo lado de fora. Acontece. Acontece com bons centroavantes e com razoáveis locutões. Foi lá em cima e conseguiu tirar mais um, o Edu Bracena. Olha o contra-ataque, Zé Eduardo tentando o lance pra matar o jogo, pra acabar com a Libertadores. Parar, tocou, Neymar, olha aí, pra acabar a Libertadores, Neymar, 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 na trave, na ponta, Zé Eduardo, pra fora! Era pra acabar a Libertadores, pro título tá garantido, do Neymar, na trave. O título da Libertadores, o título que o time de Pelé e só o time de Pelé conseguiu pro Santos Futebol Clube. Agora a garotada, Neymar, Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora! Pelé é campeão da Libertadores 2011! Legal demais, eu acho que eu merecia esse campeonato. Há muitos anos, há muitos anos, é, procurando. Olha a violação do Uruguai, ó. Uma briga. Eu acho que o Santos mereceu, eu também. É, porque a gente é muito cobrado, né, pra Libertadores, né? Fazer o quê? Aliviado, mais leve, merecido. É, a briga tá feia ali no meio. É, é lamentável, é lamentável. É, é lamentável, é sempre a mesma coisa. É uma pena aqui, né? Rapaziada lá da seleção que tá acompanhando. Palminho, né? Isso, isso. Palminho puxando o bonde. E as minhas filhas, né? Maria Tereza e Maria Clara, mandam um beijinho pra lá que eu amo muito elas. 62, o título numa final com o Cainarol. 63, na final contra o Boca Júnior. Teve a oportunidade de conquistar o terceiro título, mas foi derrotado pelo Boca nas finais e ficou em segundo lugar. E agora em 2011 contra o Cainarol, consegue. E agora sim, Edu Bracena recebe, levanta, vai do lado do Neymar. E o Santos ergue a taça de campeão da Libertadores 2011.